Mostrando pra você, eu nunca usei, disse que pra tirar trincado do vidro com pasta de dente. Tá trincado, ó, tá vendo? Vamos ver se funciona mesmo. Trincado. Um pouquinho de pasta. Principalmente nos lugares onde tá mais trincado. Você passa. Passa a pasta. Tirei até a capa. Aí você espalha. Aí vai. Pega papel higiênico, papel quealho. Aqui. Aqui. Pega papel higiênico. Aí vem. Pega papel higiênico. Passa. Não resolveu nada. Não é verdade. Ainda, ó, ainda sobressai mais o trincado, tá vendo? Não funciona. Pelo menos aqui não funcionou. Vamos falar a verdade, ó. Continua a mesma coisa. A única coisa que acontece é que fica mais limpinha a tela. Mais limpinha e com brilho. Só isso. Não é verdade. Pelo menos comigo não funcionou. Então, passar pasta de dente na tela trincada pra tirar trincado? Não é verdade. Tá vendo? Coloquei esse vermelho aqui pra você ver melhor. Tá vendo? Resolveu nada. Não é verdade. Espero, né? Que tenha servido... Só serviu pra dar mais brilho e sobressai mais o trincado. E limpar. Se limpar, limpa. Fica... Ó, como que fica. Bem limpinho. No caso, se tiver com o celular não tiver trincado, fica limpinho. Ó, vamos fazer nesse pra limpar, pra ver. Pra limpar, serve, ó. Esse não tá trincado. Só tá com a tela suja, ó. Aqui. Aqui. Passa. Aí. Vamos lá, pepe, ó. Aqui. olha como fica para limpar fica limpinha, com brilho, é isso, tá? obrigado por assistir esse vídeo, até o fim até o próximo vídeo deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal que esse canal possa crescer até o próximo Deus te abençoe